Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa tarde de domingo pra gente aprender aí mais dicas de automaquiagem e como a gente pode ficar ainda mais bela em casa, né? Tudo certo com o meu áudio? Vocês me ouvem e me veem? Tudo certo? Vendo e ouvindo? Então vamos lá. Pra quem ainda não me conhece, me chamo então Silvana de Oliveira e já trabalho com a Mary Kay aí há 13 anos. Então bem-vinda a toda a área nacional Silvana de Oliveira e as nossas clientes também, né? Lembrando que essa automaquiagem então é exclusiva pra ti, cliente e também consultora da área nacional. Se tu, caso, viu aí o convite de alguma consultora ou viu no meu Instagram o post sobre a aula de maquiagem de hoje e tu ainda não possui uma consultora de beleza, vai ser um prazer enorme te atender. E caso tu possua tua consultora de beleza, ao término dessa aula, basta que tu procure a tua consultora, certo? Então vamos lá aprender aí dicas tops de como a gente pode ficar ainda mais bonita em casa, né? Com o poder da maquiagem que tem aí então o poder de elevar a nossa autoestima, né? De trabalhar isso pra gente se sentir mais empoderada, pra gente se sentir mais bonita e confiante, tá? Então a gente começou aqui já com os cuidados de pele que eu fiz antes de começar aqui o vídeo, antes de entrar ao vivo com vocês, né? Mas sempre é muito importante, muito interessante é que tu converse com a tua consultora de beleza caso tu ainda não tenha o teu skincare home, né? Tua linha de cuidados faciais em casa, mas a maquiagem, ela vem aí pra realçar a nossa beleza, com certeza, mas é importante que a gente cuide da nossa pele aí, que é o maior órgão do corpo humano então, né? Então é essencial que a gente tenha esse cuidado diário aí quando a gente acorda e quando a gente vai dormir com a nossa pele, tá? Então eu comecei com o meu 4 em 1 de limpeza, né? Que é um produto que faz então 4 passos com um único produtinho, então ele limpa, esfolia bem suave a pele, já tonifica e revitaliza, então eu já apliquei ele na minha pele. Em seguida, né? Como a gente vai fazer a make, eu apliquei o tônico facial, e aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto